Olá, eu sou Rafael Fernandes, especialista em gestão pública formado pela URGS e vou estar falando aqui nesse espaço sobre temas de interesse da comunidade relacionados com a gestão pública e com a política local. No programa de hoje vamos falar sobre as licenças ambientais dos parques eólicos aqui de Itapes e em qual fase da implantação desses parques eólicos as licenças se encontram. Inicialmente é importante dizer que o licenciamento ambiental ele se dá em três fases. Na primeira fase, que é a de licença prévia, são autorizados que esses parques sejam localizados em determinado ambiente, no caso aqui de Itapes, nessas fazendas que ficam próximas à lagoa. Na licença de instalação o órgão ambiental autoriza a construção dos parques eólicos propriamente dita, já com as condicionantes e com a aprovação dos projetos. A licença de operação, que é a última fase, serve para autorizar que esses parques venham a funcionar. O tema dos parques eólicos é um tema muito importante aqui para o município, porque ele promete incrementar a receita de impostos aqui de Itapes de uma forma muito significativa, viabilizando inclusive outros empreendimentos e a melhoria de vários aspectos do funcionamento do município. Para que um parque eólico se viabilize, é necessário muito mais que a licença ambiental. Geralmente a implantação de novos parques se dá quando esses empreendimentos têm a venda da energia garantida nos leilões de energia elétrica. A fase de leilões é uma fase que eu tenho ocorrido com uma periodicidade quase que anual dentro da Agência Nacional de Energia Elétrica e serve para que o governo possa adquirir a energia desses empreendimentos, separando aqueles que vão ser contratados através do melhor preço do megawatt de energia gerada. Para que um empreendimento eólico possa competir num leilão de energia, um dos requisitos básicos para isso é que ele tenha licença prévia. Então o fato desses empreendimentos aqui de Itapes terem suas licenças emitidas já garante que eles possam estar competindo nos leilões de energia. Então vamos ficar na torcida para que num próximo leilão de energia eólica um dos parques aqui de Itapes seja contemplado e que a energia eólica possa ser cada vez mais presente na nossa região e em todo o Brasil. Muito obrigado, eu conto com vocês mandando sugestões para o nosso próximo programa pelo e-mail e pelo WhatsApp. Itapes 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 Itapes